Providar que vai derrubar com essa letra, pois sai de chegar a pima da Ana, de um Ornelas, sai daí a roqueira! Grande abraço para essa colherteira, lembrem a Rony pra ir, pra ser lançado o reino do rolé, show de rola, show, tranquilo, então, na verdade é que a gente próxima soma foi e fecha. É um manifesto, pelas focotas, gatinhas, meninas e afintes, possam fazer top left sem nenhum filha da puta ficar empatando a foda, tá ligado? Por isso que eu tô censurado, eu não vou pagar teitinha. Então pra vocês, pelas tetas de fora! Tchau! 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 Obrigado novamente!